Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sou a Caca Magalhães e o vídeo de hoje trazendo o passo a passo desse lacinho, que é o lacinho Amor, né? É um modelinho aqui que eu amo demais esse modelo. E eu fiz ele todo pretinho aqui, que é uma encomenda, e ficou aquele pretinho nada básico, né? Então, se você já gostou do modelinho, não foi inscrito no canal, já se inscreva, deixe seu like, seu comentário pra mim, que é muito importante o comentário de vocês. Adoro receber o comentário de vocês. E vamos lá, o passo a passo! Então, pessoal, pra fazer o lacinho, né? Eu já adiantei uma parte aqui, porque são fitas iguais. Vamos precisar de oito pedaços com 14 cm, tá? Da fita número 9. Então, aqui, ó, as minhas já estão juntinhas, ó. Vai ser oito pedaços, tá bom? Pra base, vamos precisar de um pedaço com 64 cm. Também da fita número 9. Fitinha número 2 pro acabamento. Vai ser um pedacinho, tá? Tá de 10 mm. Vou utilizar aqui linha e agulha. Cola quente, cola de silicone. E vou usar um gabarito de 12 cm, tá? Com 12 cm. E um biquinho de pato de 6,5 cm. Como eu disse, eu já adiantei aqui uma parte do laço, tá? Porque o procedimento vai ser o mesmo. E aqui as pontinhas já estão todas seladas, tá? E em nenhuma das partes aqui, eu fiz essa marcação aqui. Principalmente pra quem tá iniciando, pra ficar mais fácil de entender. Então, aqui, gente, ó, vou pegar aqui. Tá duas partezinhas aqui, tá? Duas fitas. Você pode fazer com duas cores, do jeito que vocês preferirem. E eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? Ó, tá aberto. Eu vou fazer isso. Fazer isso, eu vou jogar pra trás, essa parte de lá. Vou juntar aqui certinho, pontinha com pontinha. Dar uma arrumada aqui, dessa maneira, certo? Ó. E agora, eu vou pegar essa parte aqui de trás e vou jogar pra frente, tá? Trazendo a pontinha nessa marcação aqui, ó. Que a gente fez, ó. Tá? Vou pegar e fazer isso aqui, ó. Trazer ela bem rente aqui, essa marcaçãozinha. Por isso que eu faço a marcação, porque fica mais fácil aí de encontrar o meio da fita. Bom? Agora, vou vir pegar um alfinetezinho. E encaixar aqui. Vai ficar dessa forma. Aí, agora, você vai pegar a outras duas fitinhas, tá? Vou fazer isso aqui. Tá? Assim, eu vou fazer esse aqui. Dessa forma, ó. Essa parte aqui tá por cima, tá? Por baixo. Vou dobrar. Juntar pontinha com pontinha aqui e dar uma organizada. E agora, eu vou pegar essa parte aqui e colocar por cima dela. Assim, certo? Faz pra ficar bem certinho. Aí, você pega aqui, cuidado. Com o dedinho, segura aqui essa parte. Que aí, vai sobrar uma das partes, né? Vai sobrar a outra. Você pega e traz pra frente, ó. Certo? Vou fazer aqui de novo essa parte, só pra se a gente tiver dificuldade, tá? Ó, tá aberto. Vou fazer isso. Essa parte que tá por cima. Vou dobrar. Organiza aqui certinho, certo? E vou colocar essa parte aqui em cima dessa aqui. Tá bom? Segura aqui com os dedinhos, ó. Tá dessa forma, né? Vou segurar aqui uma. E trazer a outra pra frente. Unindo nessa marcação aqui do meio que a gente fez, tá? Deixa eu organizar aqui. Aí, você organiza pra ficar tudo certinho. Não ficar nenhum maior, nenhum menor. As perninhas pra na hora de alinhar, vá. Pra você não perder todo o tempo de trabalho, tá? Perda nisso aqui direitinho. Deixa eu acertar aqui. Vai ficar assim, ó. Tá bom? Ai, gente. Essa fita que eu tô usando é a fita gorgurão para laços. Ela é da Progresso. Eu, esse modelo de laço, fica melhor que esse tipo de fita, tá? A fita mais maleável. Eu cheguei a fazer com a fita comum, a gorgurão comum. O laço não ficou legal. Eu não gostei do resultado. Acabei desmanchando. Eu podia ter deixado pra mostrar pra vocês, mas acabei desmanchando ele. Então, uma fita maleável, o caimento do laço vai ficar bem mais bonito. Tá bom? Tá uma dica pra vocês. Agora, eu vou dar oito pontos, tá? Eu vou dar quatro pontos nessa primeira parte. Fazer assim pra vocês verem, né? E mais quatro pontos nessa parte de cá. Tá? Então, ó. Vou entrar aqui. Um. Vou pegar mais ou menos aqui o meio. Três. Muito cuidado pra pegar todas as pontinhas. Quatro. Aí, vou... Terminei aqui, né? Pertinho. Vou iniciar aqui, tá? Vai ficar assim, gente. E agora, é só vir puxando e arrumando, ó. Vai arrumando o lacinho aí. Tá? Aqui, fica assim, ó. Aí, eu vou vir aqui. Segurei aqui. Vou trazer até o meio aqui do laço. E vou dar um pontinho aqui, tá? Fica dessa forma. Agora, o que querer pode tá colando aqui, tá? Pra unir. Mas, eu vou dar alguns pontinhos aqui pra unir essas partes do laço. Então, vou entrar com a agulha aqui já no meio, porque a linha tá no meio. Vou dar uma puxadinha, ó. E vou dar mais dois pontinhos ali. Vou sair aqui na pontinha. Entrar aqui. E vir pra ponta de cá também. Ficar bem presinho. E aqui embaixo, eu dou um nozinho, tá? Vai ficar assim. Depois, a gente vai arrumando. Vamos lá, se estiver pronto. Aí, aqui, essa parte eu vou reservar. Eu nem vou tirar a linha, porque eu vou precisar dela depois pra unir na outra parte, tá bom? Gente, você vai pegar o seu gabarito. Eu vou pegar aqui e essa fitinha, deixar passar um pouquinho aqui pra fora, tá? Vou colocar aqui um biquinho de pato. E vou dar essas voltas aqui nela. E eu vou deixar aqui, passando por cima aqui um pouquinho, tá? Porque eu não quero o laço muito aberto. Ó. Aqui é a mesma coisa, tá? Tenta deixar na mesma proporção aqui. Vai ficar dessa forma aqui. E eu vou alinhavar desse lado, tá? Esse lado aqui tem duas fitas, ó. Eu vou começar aqui de cima pra baixo. Vou dar dez pontinhos, tá? Tá? Tenta. 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 Aqui, deixa eu ver os pontinhos, já posso tirar aqui, posso tirar aqui o laço, tá? Cadê, gente? Agora, é só vir aqui e puxar, tá? Você puxa e arruma, tá? Deixa eu arrumar essa pontinha aqui. Aí, você vem aqui e dá as duas voltinhas, vem aqui na parte de baixo e dá um nozinho. Vai ficar assim. Olha, só que tá uma arrumadinha, tá? Vai ficar dessa forma. Aqui, eu ainda não selei ainda, porque eu vou colocar a parte de cima primeiro, pra depois eu ajustar, tá? Eu gosto de fazer dessa forma. Agora, aqui, a gente tá com a nossa base de escatamento e o nosso lacinho aqui, a mura. Minha fitinha já, minha linha já tá aqui, eu vou só encaixar aqui no meio, ó, bem centralizado aqui. E encaixar os dois aqui, os dois laços, tá? Aí, eu arrumo, dou uma voltinha aqui. E aqui, dou uma ajeitagem aqui, ó, gente. Vamos estar arrumando aqui o laço, porque está tudo ok. Venho aqui embaixo e dou uma puxadinha, tá? Aí, eu venho aqui atrás, né? Dei uma voltinha e dou um pontinho aqui, tá? Já posso cortar aqui a linha. É essa maneira. Agora, aqui, a pontinha, ó, eu gosto de fazer assim na hora. Eu vou cortar ela meia arredondada aqui, tá? Vou fazer mais assim, mais ou menos um círculo aqui. Círculo não, né? Meia arredondada. Assim, tá vendo? Do mesmo jeito, eu faço do lado de cá, ó. Vejo mais ou menos. E só dá uma seladinha. É aqui, gente, olha, vocês verem. Ficou seladinha, tá? E agora, eu vou colocar aqui o biquinho de papo. Colinha quente. Vou pegar a fitinha número 2. Vou ajustar aqui. 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 Aí, você vai arrumando, tá? Vai colando. Arrumando o lacinho. Vou dar uma aberturinha aqui. Passar mais um pouquinho de cola. Aqui. 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 E aqui, eu vou dar mais uma volta. E vou cortar aqui. Vou cortar um pouquinho maior, porque eu vou bordar depois. E aqui, gente, o nosso lacinho tá pronto, tá? Eu serei todo preto pra ter cliente, que é ele todo pretinho. Eu ainda vou fazer o bordado aqui, que é a chuva de pérola, que ela também quer preta. Mas aqui, vocês podem estar colocando o acabamento que vocês quererem, tá? Vou deixar por conta de vocês. Você poderia estar usando também a mantinha de strass com pérolas bordadas, tá? Pra vocês terem uma noção aqui, mais ou menos, ó. Tá bom? Tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não esquece de deixar o seu like e seu comentário pra mim, tá? Um beijo, fique com Deus e até mais!